Manaus começa a receber creches com uma nova metodologia de ensino, bem diferente do tradicional que já conhecemos. Seja no pátio, cantinho da leitura ou no quarto de descanso, é tudo dentro de uma casa. Nesse tipo de creche, as crianças passam pelo método da chamada pedagogia Vardolf, famosa em toda a Europa. A criança chega e fica no nosso quintal. Aqui ela vai brincar no balanço, no tanque de areia, vai subir nos toquinhos, ela é livre. É o brincar livre que a gente fala, né? E a gente passa a maior parte do tempo aqui. Às vezes a gente desenvolve alguma atividade também, né? De criatividade, trabalho manual, massinha, alguma coisa que a gente já tenha planejado para a criança fazer aqui de acordo com a faixa etária dela. Esse novo espaço na capital trabalha com crianças a partir de um ano e meio até três anos. É uma rotina e estilo de vida diferenciados. Qualidade de vida que começa desde a infância, com uma conexão com a natureza, o real. Aqui não tem brinquedo de plástico. Aqui fora, no quintal, a gente tem um brincar bem expansivo. A criança, ela movimenta muito o corpo, treina a sua motricidade, que é primordial nessa faixa etária, né? Então é que ela corre, ela pula, ela dança, ela canta e a gente tem esse brincar bem expansivo. Lá dentro, nessa linha, a gente já vai ter um outro tipo de brincar, que é um pouco mais concentrado, né? Um pouco mais imaginativo. A ideia dessa pedagogia é fazer com que as crianças se sintam em casa. Os métodos trabalhados aqui ajudam os pequenos a desenvolverem atividades cognitivas, emocionais e até corporais. Na prática, eles aprendem a ter responsabilidades, como guardar os brinquedos, cuidar do jardim e até preparar o lanche. Na rotina deles, a comida é saudável. E por falar em comida boa, de acordo com essa nutricionista, a busca por alimentos saudáveis, principalmente veganos, cresceu nos últimos tempos. A demanda é constante. Por ser uma alimentação à base de plantas, que a gente reduz, na grande maioria das vezes, as pessoas reduzem o consumo de carne e depois passam a tirar a carne da alimentação, né? Consumindo apenas alimentos de origem vegetal, que trazem inúmeros benefícios, né? Você tem a questão de vitaminas e minerais, que você consegue consumir mais com esses alimentos. Além do maior consumo de fibras, que é extremamente importante na alimentação vegana e vegetariana. E também as proteínas, né? Porque, na maioria das vezes, as pessoas acham que não vai ter proteína. Porém, a gente consegue, sim, ter uma quantidade adequada de proteína, consumindo uma alimentação vegana e vegetariana. Buscar viver com a vida equilibrada desde a infância, crescendo com uma boa alimentação e cuidados, gera a qualidade de vida.